Oi, tudo bem? Meu nome é Kai Smith. O filme Passar no Corujão é o filme Treinamento Obsessivo. Esse é um filme de drama. É um filme de suspense. É um filme de 2016, Treinamento Obsessivo. Esse é um filme canadense. Ele tem a Claire Follin. Claire Follin. Ela é conhecida por vários filmes bem conhecidos como O Medalhão, que ela faz junto com o Jack Chan. Muitos filmes conhecidos, Amor, Amizade. Claire Follin. Treinamento Obsessivo é um filme Passar no Corujão. Alisson é uma triatleta. Adora que tenta melhorar seu desempenho como treinamento da Dra. Stevens. A hipnoterapia experimental e o treinamento físico intenso a levam a um limite, colocando em vega sua vida no trabalho e o convívio com a família. Esse filme foi lançado em 29 de maio de 2016. Treinamento Obsessivo. Esse é um filme canadesco. O nome original do filme é Ru Tomé. Ru Tomé. O nome original do filme é inglês. Treinamento Obsessivo. Esse foi o Passar no Corujão. Se você gostou da informação, curte aí, inscreva no canal e até a próxima. Tchau!